E aí galera, aqui é a Manu Gavassi e eu faço a voz da Dorothy na animação A Lenda de Oz. E a Dorothy vai precisar do espantalho, do leão covarde e do homem de lata pra combater um vilão terrível. A Dorothy e seus amigos não sabem o que eles esperam. Pois é galera, é o bufão que vocês viram. Então Oz precisa da gente e eu conto com vocês. Dá uma olhada no trailer. Valeu por terem vindo. A cidade das Esmeraldas precisa de todo o coração e coragem que conseguir agora. Pode contar com a gente. Mandalho para Dorothy, responda Dorothy. Retorne ao mundo de um clássico eterno. Oi garota, um bufão do mal tá ameaçando Oz e você é a única que pode nos ajudar. E experimente uma incrível nova aventura. Não em meus bebês. A Dorothy vai deter você. Ai, eu tô me tremendo todo. Ajudar seus velhos amigos. Eu tenho um plano brilhante. Corre! Correr? Esse é o seu plano? Dorothy se unirá a um novo grupo de personagens. Então essa é a garota que derrota bruxas mais? Eu pensei que ela fosse mais alta. Você é uma coruja incrível. Meu nome é chamidão, madeira. Você é um marshmallow gigante. Marechal Melo, não como o doce e sem o ambito. Honorável princesa de porcelana. Não deve ir. O Marechal Melo vai em uma geração. Em minha palavra. Ela é bonitinha. Aparência não é química. O nome é Melo, mas não cego. Com as vozes de Manu Gavassi. Isso não tá parecendo com a Oz que eu conheço. Tó, tó. Mauro Ramos. Tá com cheio de macaco? Eu adoro! Hércules Franco. Quer um pedacinho? Sérgio Stern. Tá ficando melhor a cada menino. Élcio Romar. Silvia Salusti. Cláudio Galvão. Ricardo Rossato. E Rodrigo Lombardi como o bufão. Ah, eu não falo macacês. Em breve, embarque nessa aventura. Eu não consigo encontrar a estrada amarela de... Cimento, terra, madeira. Tijolos. Ah, claro. Por que ia procurar uma estrada amarela madeira? Experimente a magia. O que me dizem? O que estão dizendo? Piu, 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 piu. Não ouviu? E retorne a maior história de todos os tempos em 3D. Eu não consigo tirar a roupa. Nunca. A Lenda de Oz. Sabia que é um pirar da patatinha. Breve nos cinemas em 3D.